Apesar de em 2019 nós temos uma gama enorme de classes farmacológicas relacionadas à terapêutica da depressão, parece que isso já tem há tanto tempo, talvez até séculos, mas isso não é verdade. A depressão, embora seja conhecida como uma doença que assolou uma série de gerações, a respeito inclusive da Bíblia citar situações como personagens, talvez como Davi, que pede a alegria da salvação no Salmo 51, ou até o próprio profeta Elias que se encontra escondido numa caverna depois de vitórias importantes da sua carreira como profeta, a história da depressão do ponto de vista da observação farmacológica só ganhou um grande impulso a partir da década de 1950. É bom lembrar que na medicina a história dos neurotransmissores só foi estabelecida depois da década de 1920, Pasmem, até ali qualquer profissional de saúde não acreditaria que os nervos e os neurônios tivessem conexões havendo um espaço entre o neurônio e os órgãos-alvo. Naquela época se acreditava que na verdade os fios condutores chegavam até o órgão-alvo, isso acontecia também no cérebro, e funcionavam com sistemas altamente conectados como se fosse uma tomada ou então um cabo USB encaixado no buraquinho lá do computador. Então, Pasmem, a história das catecolaminas, a história dos neurotransmissores como acetilcolina, serotonina, dopamina, tudo isso aconteceu a partir da década de 50 e 60. Otto Levy, um médico austríaco, acaba mostrando através dos seus experimentos farmacológicos com o coração de um sapo, a possibilidade de neurotransmissores através de um estudo muito simples, razoavelmente realizável hoje em qualquer laboratório, mas ele ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel em 1936, ao comprovar a produção e liberação de algum neurotransmissor, alguma substância que poderia promover a resposta de um órgão-alvo. Somente a partir da década de 40, pôde-se perceber algo interessante em relação a neurotransmissores e a própria depressão. Então, eu lembro vocês de que, até atualmente, não existe nenhum diagnóstico laboratorial que afirme que a queda de serotonina, de dopamina ou, então, noradrenalina seja a justificativa para o uso dos antidepressivos. Cada psiquiatra ou, então, os seus médicos respectivos que prescrevem essa classe inferem que, havendo a falta do neurotransmissor, eu vou tentar repor. Se, de fato, o paciente melhorou, é porque faltava aquele tipo de neurotransmissor envolvido. Então, é bom lembrar que essa ideia da queda da oferta de neurotransmissores ainda continua, estando no campo hoje, não da prática clínica, mas sim da teoria farmacológica da depressão. Então, na década de 40, sob o uso da Raolfa serpentina, alguns pacientes apresentando queda da pressão arterial, como se esperava, alguns, como efeito colateral, começaram a apresentar situações de apatia intensa, anedonia, tristeza, sendo caracterizados como indivíduos depressivos. O interessante é que isso também se observava em modelos comportamentais de animais. Então, os animais experimentais foram os primeiros a terem melhor uma certeza sobre essa resposta de queda dos níveis de neurotransmissores. Isso a partir da década de 60, a indústria farmacêutica, juntamente com alguns grupos de pesquisa, pôde elucidar estruturas de medicamentos que fossem suficientes para restabelecer o nível de neurotransmissores e sim trazer uma melhora para os pacientes. Você imagina aqui nessa época, década de 60, o Brasil, então, já pós-segunda guerra mundial, em plena ascensão econômica, tudo isso acontecendo no país, mas nós não tínhamos fármacos para o tratamento da depressão. O que se fazia na época, além da psicoterapia, era estratégias como da eletroconvulsoterapia. Depois disso, veio então a classe dos medicamentos chamados antidepressivos tricíclicos e também uma outra opção, que eram chamados de inibidores da mal, inibidores da monoaminooxidase. Quem perdura até hoje, dessas duas classes iniciais, são os tricíclicos. Mas por que os inibidores da mal foram para o beleléu? Por razões de interações medicamentosas. Olha aí como esse assunto permeia cada caso de progressão da história da farmacoterapia no Brasil e no mundo. Os inibidores da mal, cujo representante principal se chama trâniocipromina, por que que hoje não tem mais na sua drogaria, nos hospitais, os médicos não prescrevem mais? A trâniocipromina atua inibindo a monoaminooxidase, a chamada mal, e ela aumenta a oferta de noradronalina, de dopamina e um pouquinho também de serotonina. Aparentemente, tem um mecanismo de ação muito bom. O ponto é que alguns pacientes, quando faziam uso desse medicamento, juntamente com refeições com produtos fermentados, como o próprio vinho, como o queijo, produtos contendo também derivados do chocolate, do trigo, ou o próprio salmão, esses produtos em comum contêm uma substância chamada tiramina, e a tiramina potencializava a ação simpática, ou seja, havia um aumento da pressão arterial, risco de arritmia, angina, e alguns pacientes eram internados, gente, minutos ou horas depois do uso do peixe, do queijo, do vinho, associado a esse tipo de antidepressivo. Ou seja, embora fossem extremamente eficazes os inibidores da mal, a adesão ao tratamento era muito baixa, porque o paciente não conseguia aderir a uma boa dieta a ponto de ter o tratamento seguro durante meses ou anos com os inibidores da mal. Então veja que interessante, na história da depressão, fazendo um resumo, primeiro nem se conhecia neurotransmissores. Há mais de 100 anos atrás, não se conhecia neurotransmissores. Estamos, naquela hora, no ano de 2019, ainda não se completou 100 anos sobre a história do primeiro neurotransmissor, cuja descrição foi da acetilcolina. Depois disso, em 1950, efeito colateral observado pelo extrato da Raolfia, cuja substância ativa se chama reserpina, e a reserpina diminui a oferta dos neurotransmissores. Depois disso, década de 60, entra os inibidores da mal e também os antidepressivos tricíclicos, e os inibidores da mal afundam por conta da chance de interações medicamentosas com produtos fermentados. Então, onde que se encaixa o principal antidepressivo que foi um divisor de águas desse processo? Eram os tricíclicos? Será que se a mitriptilina, a nortriptilina estivesse no mercado hoje, sozinha, reinariam no tratamento da depressão? Muito difícil, porque elas também são cheias de efeitos colaterais. O grande divisor de águas nasceu na década de 80, a partir de 88 para 89, com o nome fluoxetina. De fato, esta passou a ser a revolucionária da história, considerada na época, inclusive, como a pílula da felicidade, mas ela também tem as suas nuances de interações medicamentosas, não como a reação do queijo. Não como a reação do queijo. Então, o nosso próximo assunto vai ser da fluoxetina, sobre as interações medicamentosas envolvidas, aquelas bastante aplicadas para o Senado Nacional, que só foram desvendadas, desmembradas, desmiuçadas, nos últimos anos, e muitas delas, às vezes, nem estão muito bem descritas nos livros-textos de farmacologia, mas já estão aos montes nos artigos científicos de revisão e alguns estudos de meta-análise. Gostou desse vídeo? Se você quiser deixar algum comentário, deixa aqui embaixo, a gente responde vocês com o maior prazer, tá certo? Grande abraço! Tchau! Tchau!